Talvez você tá aqui hoje no culto, você tá aqui na conferência, mas tem alguém que na sua casa tá embaraçado, alguém que perdeu a rota, mas eu quero te dizer, Elimelec morreu, mas Noemi se levantou, Elimelec morreu, mas você vai encontrar a rota, você vai sair do embaraço, você vai levar a tua casa pra uma outra dimensão, eu quero declarar que quando você ficar de pé, a tua família vai ficar de pé com você, quando você ficar de pé, a tua família vai ficar de pé com você, não importa o cenário, não importa se alguém tá embaraçado com drogas, com bebida, não sei, mas eu sei que tem uma mulher de oração que tá se levantando, eu sei que tem uma mulher com a palavra de Deus se levantando, eu sei que tem uma mulher com autoridade do céu se levantando, eu sei que hoje Deus está dando autoridade a mulheres aqui, autoridade a mulheres aqui, receba, receba, receba aí no seu lugar, receba, receba autoridade do céu, autoridade do céu, autoridade do céu, autoridade do céu, autoridade, 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 autor Seus filhos se dão em casamento Um casa com a Orfa, outro casa com a Ruth E a Bíblia vai dizer que Malon morre E Noemi não se levantou Elimeleque morreu, seu marido Malon, seu filho morreu Ela não se levanta Mas quando que Leão morreu Versículo 6 do capítulo 1 Então ela se levantou Sabe o que Deus está dizendo? Não vai morrer na dor Diga comigo, eu não vou morrer na dor Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me levantar Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou A dor não vai parar As lágrimas não vão te parar A moenda não vai te parar Mulheres revestidas de autoridade De autoridade, de autoridade De autoridade De autoridade Receba, receba Tem o rio de Deus jorrando nesse lugar Tem o rio de Deus jorrando nesse lugar Tem o rio de Deus jorrando nesse lugar Tem o fogo queimando O fogo queimando O fogo queimando Tem gente que não vai entender nada Como assim? Perdeu o marido e está dando estrelinha no altar Tem gente que não vai entender nada O Senhor está dizendo assim Precisa acontecer mais o que? Olha o que você já perdeu na jornada Precisa acontecer mais o que? Para você se levantar Minha mãe Antes de passar pelos processos Pelas dores Ela orava assim Senhor Jesus Você não ouvia minha mãe orar? Aí teve as perdas Perdeu aqui Perdeu ali Minha mãe tímida E Deus um dia usou o profeta E falou assim Você vai clamar tão alto Que da porta vão ouvir sua voz Eu falei Ih, minha mãe não Outra pessoa Minha mãe não Mas nada como a dor Um dia estou eu chegando na igreja E lá da porta eu escuto minha mãe Clamando E ela falando em línguas E sendo renovada Orando na autoridade Sabe por quê? O diabo pensou que essa dor Ia te parar Mas essa dor vai te promover Essa dor vai te levantar Essa dor vai te acender Não vai ser mais tímida Não vai mais se esconder Não vai, não vai Deus está te levantando hoje, mulher Pode se assentar Deus está te levantando, minha irmã E a Bíblia diz Que ela se levantou Porque ela ouviu Que em Belém Voltou a ter pau Escuta uma coisa Quantas vezes A gente recebe do altar A gente recebe a palavra Mas a gente não vive a palavra Ela se levantou Porque a questão Não é o que você ouve A questão é como você reage Aquilo que você ouviu Um dia Uma mulher que tinha 12 anos Sofria confluxo de sangue E ela ouviu falar Escuta uma coisa Ela ouviu Diga comigo Ouviu Isso Ela ouviu Que Jesus passava E ela disse Eu não preciso falar com Ele Eu não preciso marcar o horário Se eu tão somente Tocarem suas vestes Eu serei curada Porque ela ouviu Ela rea Vocês estão ligadas? A Bíblia vai dizer Que Jesus está passando E o cego Ouvi que Jesus está passando E ele no meio da multidão Começa a gritar Filho de Davi Tem compaixão de mim Porque ele reage Ao que ele ouve E ele começa a dizer Filho de Davi Tem compaixão de mim E a multidão Virou pra ele E falou assim Por que você está gritando? Ele não vai te ouvir Tem gente que está olhando Pra sua reação Em estar nessa conferência E está dizendo Pra que você vai nessa conferência? É desnecessário Nada na sua vida vai mudar Mas eu quero declarar Que a atmosfera está mudando A rota está mudando A direção está mudando Porque quando você decidiu Estar nessa conferência Você decidiu Reage 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 E quando você começa a reagir Pode ter uma multidão Que vai chegar pra você E vai dizer Ele não vai te ouvir Mas não se preocupa não Que a mesma multidão Que disse Ele não vai te ouvir Teve que abrir a boca Pra dizer O mestre agora Te chama Quem duvidou Vai ter que ver O que Deus vai fazer Na sua vida Quem disse que a tua reação Era desnecessária Vai ter que ver O que Deus vai fazer O que Deus vai fazer Quem está entendendo isso? Não se preocupa com as críticas Ô Jesus Eu molhei tudo Não se preocupa com as críticas Não se preocupa com quem diz Que a tua busca A tua oração A tua madrugada O teu tempo com Deus É em vão Eu quero te dizer Que nada na sua caminhada Será em vão Pra Deus Que quando você decide Estar numa conferência Como esse Você decidiu Estar em um ambiente Espiritual Seus olhos naturais Não vê Mas no mundo espiritual Tem algo acontecendo Tem algo se movendo Tem algo sendo ativado A teu respeito E a Bíblia diz Que então ela se levanta As suas duas noras Se levantam com ela E vão com Noemi A Bíblia vai dizer Que as duas choram Porque chorar Todo mundo chora Mas a Bíblia vai dizer Que Ruth Se apegou A ela Chorar Com você é fácil Porque a gente vê Quem é amigo Não é quando Os que choram conosco Mas é principalmente Quando aqueles Celebram conosco Porque É nessa caminhada Que Deus está mostrando Mulheres fortes Mulheres que não só choram Mas que fica Mulheres que não só choram Mas não arredam o pé Mulheres que não só choram Mas se comprometem Mulheres que não só choram Mas não largam o ministério Não largam o arado Não largam o chamado Não largam Não saem de casa Não saem Não deixem o seu casamento Não deixem a sua família Ah, você não vai só chorar Mas você não vai arredar O seu pé Não deixem o seu casamento Não deixem o seu casamento E a sua família Legenda Adriana Zanotto